Fala galera, beleza? Então vamos lá, começar com eletrostática. O que que vem a ser eletrostática? Eletrostática, galera, é a parte da eletricidade que trata de cargas elétricas em repouso. A eletrodinâmica é cargas elétricas em movimento. Eletrostática é cargas elétricas em repouso. De onde que vem isso? Elétrons. Elétrons estáticos. Ou significa o que? Elétrons em repouso, beleza? Então nós temos aqui, como que funciona? Nós temos aqui um núcleo formado por nêutrons e prótons, beleza? E aqui a eletrosfera onde que os elétrons estão viajando aqui nas órbitas. É interessante notar que a massa do próton é 1836 vezes a massa do elétron, beleza gente? Então, o que que vem a ser a carga elétrica? Bom, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos um elétron em órbita e temos um próton no núcleo. Aí, se um objeto eletricamente neutro, ele tem o que? O mesmo número de prótons e elétrons. Então, temos um elétron aqui e temos aqui um próton. Beleza? Agora, quando que o corpo adquire uma carga elétrica? Repare. Quando o objeto adquire uma carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Como assim, professor? Veja só. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui vidro e lã. Certo? Eu atrito o vidro com a lã. Depois o atrito. Olha só a carga positiva que ficou no vidro. E olha a carga negativa que ficou na lã. Então, quem ficou aqui? O objeto com carga positiva que perdeu elétrons. É o vidro. O vidro ficou positivo porque ele perdeu os elétrons. E a lã? A lã ganhou. A lã ganhou. Então, objeto com carga negativa significa o quê? Ganhou elétrons. Objeto com carga positiva perdeu elétrons. Beleza, gente? Então, vamos ver. Como que a gente mede isso? Aí que vem. A carga elétrica, gente, é quantizada. Quer dizer, eu posso medir. Medir essa quantidade de elétrons que um objeto ganha e um objeto perde. E ela é dada em cúlubes, tá? Representado em cúlubes. Veja só. A seguinte situação. Repare que esse bastão tem aqui o desenho de um, dois, três, quatro, cinco elétrons. Então, o bastão ficou carregado positivamente. Então, o quê vai ser positivo? Por quê? Perdeu cinco elétrons. Então, ele tem uma carga positiva. Já a lã recebeu cinco elétrons. Se ela recebeu, ela ficou com a carga negativa. Então, a gente vai representar com o sinal negativo. Cinco vezes quem? É a carga elementar. A carga elementar é o quê, galera? Mílico fez um experimento e determinou que a menor carga que poderia possuir é a carga do elétron. E ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza, galera? Então, a carga pode ser quantizada, ela pode ser medida. E ela pode assumir valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Se recebeu elétron, vai ficar negativo. Se perdeu elétron, vai ficar positivo. Lógico que não se ganha só cinco ou dez. São milhões e bilhões de elétrons numa situação como essa. Mas, vou estar aqui para ilustrar para você, para você ter um mau entendimento, né? A situação do atrito aqui, ó. Um recebeu e o outro perdeu. Unidades. Quais são as unidades, gente? Nile Cúlubis. Isso é muito importante. MC significa 10 elevado a menos 3 Cúlubis. Então, a carga, a gente vai poder escrever desse jeito, galera. Ao invés de ficar escrevendo 10 elevado a menos 3, a gente vai botar MC. É micro. Micro, esse M com a perninha assim, micro, significa 10 a menos 6. E Nano Cúlubis. Nano significa 10 elevado a menos 9. E Pico Cúlubis. Pico Cúlubis significa 10 elevado a menos 12. Então, esses quatro são os principais e você tem que guardar. Faça um resumo. Guarda essas unidades que você tem que lembrar delas. Elas vão aparecer para você direto na eletricidade, seja na eletrodinâmica, no eletromagnetismo, na eletrostática, qualquer área. Você tem que saber essas unidades aqui. Elas vão ser válidas para a corrente, elas vão ser válidas para tempo e outras coisas também, tá, gente? Só basta botar o valor aqui, ó. Por exemplo, miliamperes, que é o caso da bateria do seu celular ou da sua, o seu notebook e assim por diante. Então, se tem uma carga positiva, a gente vai representar assim, ó. 8 Nano Cúlubis. Significa 8 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a gente vai escrever 10 a menos 9, a gente vai botar 8. E se a carga for negativa, a gente representa 7, 7 milicúlubis, ou 7 vezes 10 a menos 3. Beleza! Agora sim, vamos fazer exercícios, galera. Vamos embora lá? Vamos ter uma maior compreensão? Então, vambora! Exercício 1. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Olha, o condutor que perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Como que eu vou fazer aqui, então? Bom, galera, vamos lá. A carga, como eu falei para vocês, ela pode assumir positivos, valores positivos ou valores negativos. Como ele falou aqui, que perdeu, então, carga vai ficar positiva. Se fosse negativo, a gente ia botar assim, ó. Menos N vezes E. Mas aqui ele já falou, ó. Que ele perdeu. Se ele perdeu, ele ficou carregado com o quê? Positivamente. Então, galera, como que a gente vai resolver isso? Primeiro, você vai fazer esse produto aqui. Esse número de elétrons vezes quem? A carga elementar que ele foi dado aqui, né? Como que vai ser feito? Primeiro, eu pego isso aqui, ó. O produto desses dois números. 5, esse número aqui, vezes 1,6. Posso multiplicar? Sim. Primeiro, eu faço esse produto aqui, que vai dar 8. Depois, eu pego o quê? Propriedade de potência. 10 elevado a... 10 elevado a 13, vezes 10 elevado a menos 19. Repito a base. Subtraio os expoentes. 10 elevado a 13, menos 19, 10 elevado a menos 6. Aí sim, agora posso colocar a resposta. A resposta vai ficar o quê? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Show de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá? Muito fácil, né? 2. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que ele fique eletrizado com carga igual a menos 1 Cúlubre. Aí deu a carga elementar ali, né? Então, se o cara ficou eletrizado negativamente, ele recebeu elétrons. Beleza? Só que nessa situação, galera, ele quer um número de elétrons. Ele quer um N. Então, a gente vai fazer em módulo. Por que eu vou fazer módulo? Galera, esse sinal só significa que ele recebeu. Ou seja, ele está carregado negativamente. Porém, a gente quer o número de elétrons. O número de elétrons, a gente não precisa do sinal. Então, a gente sempre vai usar em módulo. Beleza? Então, é bom entender o que está na fórmula, beleza? Então, a gente vai calcular isso aqui em módulo. O que a gente vai fazer? Passa para o outro lado, né? E vamos calcular o N. Ele deu a carga, vale 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Basta dividir. Quanto que dá? 1 dividido por 1,6. Isso vai dar 0,625 vezes 10 a mais 19. Por que o 10 elevado a menos 19 passa para cima e fica positivo, beleza? Então, andando as casas, ando uma casa, eu vou ter aqui 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Show! Beleza, né? Então, galera, tranquilo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Agora, uma questão da PUC. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulubes, esse corpo está... Vamos lá, gente. Vamos calcular. Vamos imaginar assim. Vamos lembrar o seguinte. Um corpo neutro tem o quê? O mesmo número, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Certo? Então, para determinar a carga, eu vou ter que fazer a diferença. Se essa diferença for negativa, o corpo o quê? Recebeu elétrons. Se essa diferença for positiva, ele perdeu elétrons. E, nesse caso, ele está aqui de cima. A gente já consegue ver, observe. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, ele perdeu elétrons. Então, ele está carregado positivamente, esse corpo. Então, como a gente vai fazer? Vamos fazer a diferença. Eu posso pegar esses dois aqui, faço a diferença entre eles. Certo? Boto em evidência. Boto em evidência o 10 elevado a 19. E faz a diferença. 5 menos 10 é igual a 1, vezes 10 é 19. Feito. Agora, sim, eu posso multiplicar lá. Jogo para multiplicar com a carga elementar. Fazendo essa multiplicação, eu vou cancelar o 10 a 19. Vai cortar com esse daqui, porque quando você subtrair, vai dar 0. O número de elétrons é 1. Logo, teremos o quê? 1,6. Essa é a carga do corpo. Resposta. Letra C. Carregado positivamente com a carga igual a 1,6. Show, galera. Tranquilinho. Também vamos começar devagarzinho. Bem básico mesmo, tá? Número 4. Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade de carga de 480 microcúlubres. Calcule o número de elétrons perdidos pelo corpo inicialmente neutro. Bom, esse corpo está carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons, né? Então, vamos ver aqui. Então, não preciso colocar em módulo, né? Lembrando a vocês que microcúlubre é 10 elevado a menos 6. Como eu falei com vocês, olha só como é importante, né? Saber disso. Então, vamos lá. Vamos substituir a quantidade de carga. Vou substituir no lugar do quê? O 480 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a N vezes quem? A carga elementar. Certo? Então, você vai passar a fazer essa divisão. 480 dividido por 1,6 e 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 19. Logo, teremos 3 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Isso é o número de elétrons, beleza? Então, já fomos para o 4. Vamos lá, vamos fazer mais? Vamos fazer o 5. O átomo de cálcio perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro. 1 elétron para cada átomo de cloro. Forma-se, assim, um composto iônico, cálcio mais 2, né? E o cloro menos 1, que é o cloreto de cálcio, né? Calcule em cúlubre a carga de cada íon. Bom, nós temos aqui, né, o íon de cálcio e o íon de cloro, gente. Então, como vamos fazer para calcular isso daqui? É a quantidade de carga, né? Vamos pegar, se não for 2, ele está carregado positivamente. Então, vou pegar 2 vezes a carga elementar. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga do cálcio vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 19. Olha só, muito tranquilo, né? Essa é a carga do cálcio. Agora, vamos lá. A carga do cloro é a mesma coisa. Só vou multiplicar por quem? Por 1. Então, vai ficar menos, só que é negativa. Cuidado, tá? É negativa, porque ele recebeu, né? Está carregado negativamente. Então, vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, galera? 5 exercícios para a gente dar início, tá? Cuidado, a gente vai ver campo elétrico, vão ver coisas mais complexas com isso. Mas, isso aqui é o básico. Faça a lista de exercícios para aprofundar nisso daqui, para a gente ir avançando. Vamos avançar, mas vamos gradativamente. Não vamos correr com a matéria, beleza? Então, aprofunda nisso daqui para a gente ir mais além. Um abração e até a próxima. Valeu!